São mais de 25 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida para a faixa 1 em 77 municípios do país. Podem ser contempladas nesta faixa as famílias com renda mensal de até 1.800 reais. Os investimentos nos novos empreendimentos ultrapassam os 2 bilhões de reais. E segundo o ministro das cidades, a meta para este ano é ainda maior. É bom lembrar que as metas fixadas orçamentariamente são 170 mil unidades na faixa 1 do programa, 40 mil unidades na faixa 1,5, havendo predisposição do ministério das cidades de elevar em 18 esse mix, também aumentando a participação da faixa 1,5 no programa e 400 mil unidades na faixa 2 e 3 do programa, totalizando mais de 600 mil unidades ao longo deste ano como meta. O Minha Casa Minha Vida tem novas regras para a construção. A partir de agora, os empreendimentos terão no máximo 500 unidades por conjunto habitacional ou agrupamentos de até 2 mil unidades para cidades com mais de 100 mil habitantes. As novas contratações são pelo Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, que privilegia critérios de urbanização e infraestrutura prévia. Ao selecionar as 122 propostas contempladas, o governo levou em conta a proximidade dos empreendimentos com escolas, hospitais, pontos de ônibus e outros equipamentos públicos. A ideia é dar acesso à moradia com qualidade de vida. O princípio é mais qualidade de vida, transparência para os novos critérios. Na consolidação das ruas entre os edifícios, cuidando de paisagismo, critérios de paisagismo, de acessibilidade, critérios com proximidade aos equipamentos sociais, às escolas, aos bancos, aos postos de correios, a infraestrutura básica e abrindo o programa para o atendimento aos municípios com menos de 50 mil habitantes que não eram atingidos pelo FAR.